Jogar! Chamando todos os filhotes, todos os filhotes! Aqui é o Hyde! Uma grande tempestade causou problemas por toda a Bahia da Aventura. Precisamos de todas as patinhas para este resgate. E precisamos especialmente da sua ajuda. Pode ajudar a Patrulha Canina a salvar a Bahia da Aventura? Muito bem, vamos conferir todos os lugares onde nossos amigos precisam de ajuda. Navegue pela Bahia da Aventura para ver onde precisamos dar uma patinha. Para ver os prêmios que você pode ganhar em uma missão, toque a pular! A Montanha do Jake. Escolha um filhote para conduzir o... O trem. Escolha um filh... A Selva. Escolha um filhote para conduzir o... O trem. Escolha um filhote para conduzir o resgate. A Selva. Escolha um filhote para conduzir o resgate. Ah, é! Bem-vindo ao Lado Selvagem, amigo! Tem relíquias preciosas a selva adentro que precisam ser transportadas pelo ar até o museu para serem mantidas em segurança. A Mandy fugiu com um antigo colar de macaco. Precisamos recuperá-lo. Tracker e Sky, vocês são os filhotes perfeitos para essa missão. Nenhum trabalho é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. Veja como ajudar a Patrulha Canina na corrida do resgate. Para pular, apenas toque na tela. Ótimo trabalho! Você também é isso aí! Quando chegar num lugar que não consegue seguir adiante, chame o seu filhote parceiro para ajudar. É só tocar na insígnia do filhote parceiro. Muito bem! Cuidado! Muito bem! Mega Biscoito! Incrível! Mega Biscoito! Mega Biscoito! Incrível! Estamos quase no tempo! Cuidado! Incrível! Que bom! Isso! Já estou na trilha! Incrível! Isso! Já estou na trilha! Incrível! Skye! Eu preciso de ajuda bem alto! Tô aqui na insígnia da Skye pra ajudar! Conte comigo, Tracker! Graças, Skye! Muito bem! Pega biscoito! Muito bem! Pega biscoito! Ops! Skye! Skye! Eu preciso de ajuda bem alto! Tô aqui na insígnia da Skye pra ajudar! Conte comigo, Tracker! Graças, Skye! Pega biscoito! Skye! Skye! Eu preciso de ajuda bem alto! Tô aqui na insígnia da Skye pra ajudar! Aqui é Skye! Pronta para voar! Muito bem, Skye! Muito bem! Pega biscoito! Muito bem! Pega biscoito! Estamos quase no tempo! A estátua gigante está presa! Temos que resolver o antigo quebra-cabeça do templo para levantá-la o suficiente para ser transportada pelo ar para o museu! Para resolver o antigo quebra-cabeça do templo, complete todos os padrões! Eu falo os padrões e você usa os marcadores para completar todos os padrões! Mas cuidado! Se escolhermos a resposta errada, o templo não vai gostar! O padrão é... Círculo! Estrela! Estrela! Círculo! Estrela! Estrela! Círculo! Estrela! O que vem depois? Quanto terminar de mudar todos os marcadores para completar o padrão, toque em mim! Quanto terminar de mudar todos os marcadores para completar o padrão, toque em mim! Isso! Veja os portos se levantar! Ok! É hora de completar outro padrão! O padrão é... Círculo! Triângulo! Triângulo! Círculo! Triângulo! Triângulo! Círculo! O que vem depois? Quanto terminar de mudar todos os marcadores para completar o padrão, toque em mim! Bem pensado! É esse mesmo! Estamos quase lá! Mais um padrão para completar! O padrão é... Estrela! Círculo! Triângulo! Estrela! Círculo! Triângulo! Estrela! O que vem depois? Deslize para o próximo marcador até que veja a forma que completa o padrão! Quanto terminar de mudar todos os marcadores para completar o padrão, toque em mim! Demais! E veja todas as insígnias que...